Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario Color Splash. Eu estou de volta aqui a Violet Passage, eu consegui a grande estrela de tinta azul que pintou novamente todo o oceano e agora eu acho que eu vou poder salvar. Ué, cadê o capitão que era pra eu salvar? O capitão não estava no mar? Ué, será que o capitão se salvou sozinho? Ou será que a tripulação salvou ele? É o Mario, não, é a Xuxa. Lógico que é o Mario, com esse bigodão aí baixinho. Muito obrigado por restaurar a cor do mar. Muito obrigado, o capitão pôde retornar salvo. Capitão, o Mario está aqui! Ah, então o capitão voltou sozinho. Anteriormente eu vim aqui, o mar tinha perdido a sua tinta e eu achei que eu teria que salvar o capitão. Por que o capitão está bravo? Graças a mim você está salvo, você tinha que estar felizinho comigo. Então eu achei que eu teria que salvar o capitão, mas não. Agora que tem a continuidade aí do mar, a continuidade do oceano, ou jogaram a corda aí pra ele vir puxando, ou ele veio nadando no barrilzinho que ele estava lá no mar, coitadinho do capitão. Fortune Island, a misc place. Ah, tem uma ilha aí, a Ilha da Sorte, que é um lugar místico. Legal! Não estava sabendo disso. Será que nesse local tem uma Paint Star, uma estrela de tinta? Isso eu preciso saber. Não vai ser uma grande estrela de tinta, com certeza, porque eu acabei de pegar uma grande estrela de tinta, mas agora deve ser mais rápido pra pegar as próximas, porque não tem mais muitas fases pra eu explorar. Eu estava contando ali, eu acho que tem mais umas oito só. Oito ou nove fases pra eu explorar. E deve aparecer uma fase secreta, porque o Bowser vai estar onde aqui, né? Então no mapa mundo lá, eu não consegui perceber onde o Bowser pode aparecer. Opa, tem um negocinho aqui. Nossa, agora que eu vi que tem outro ali também. Mas deixa eu pegar esse pra ver o que é isso. Eu peguei um jornal, o Mushroom Bravo. Tem um Mushroom Bravo aí, um cogumelo Bravo. Ah, isso aqui é tipo um diário do Capitão Lendário. Existe um Capitão Lendário, que foi o Capitão que encontrou uma tal de uma ilha lendária. Então o Huey, a minha latinha de tinta, pediu pra eu levar isso aqui pro regular Capitão, pro Capitão comum, Capitão normal. Olha quem que eu encontrei aqui, um Toad do Esquadrão Azul de Resgate. Quem diria que estaria aqui num baúzinho, um Toad do Esquadrão Azul de Resgate. Mais uma folhinha aqui, o que que é isso? Isso é o diário do dia 1. Estou sentindo sorte hoje, eu consegui fazer 70 pontos. Legal, mais um aqui. Mais uma folha do diário do Capitão Lendário. Bacana, vamos ver. Do dia 1, esse aqui. Eu virei depois do cogumelo sorridente, alguma coisa assim. Deixa eu ver, aqui tem tinta, não serve pra nada. E eu vou... Vamos ver, dia 4. Coletei... Ah, tá, tem moedas, algumas moedas que ele coletou mais do que 25 moedas. Nossa, que pilhão isso aí. É uma pilha, hein? Fazer um squeeze de uma pilha. Por que que eu vou usar essa pilha? Pra botar num barco? Será que esse barco aqui tem um motor elétrico? Não sei. Vamos descobrir se esse barco tem um motor elétrico. E tem aqui mais uma página do diário. Ah, página 5. Legal. Falando aqui da direção, precisa apontar pra direção. Peraí, precisa apontar pra direção. Tem uma bússola aqui em cima, hein? Ah, é isso meu. Ó, eu acho que essa bússola faz parte ali do que eu vou precisar pra quinta página do diário. Vamos descobrir. Legal. E você que chegou no canal já sabe, né? Chega aqui já dando o seu like. Já deixa o seu gostei, já deixa o seu joinha. Você que tá curtindo aqui o trabalho do canal, não deixa pro final do vídeo, senão você esquece. Então já mete o dedo no like aí nesse jogo que tá espetacular. Esse jogo tá espetacular demais. Então eu vou falar com o capitão. Eu achei as páginas do diário. Ah não, meu Deus. Esse aqui não é capitão, não. O capitão é esse aqui. Eu fui lá na frente e não sei por quê. Perguntando se eu achei alguma coisa na cabine. Achei. Tá aqui a folha do diário. Eu virei depois do cogumelo sorrindo. Ah, você encontrou isso. As páginas perdidas do capitão lendário. Tava lá embaixo o tempo todo. O que você não procurou, filho? Tava tão fácil. Você nunca desceu lá, não? Legal. Então esse lendário capitão foi o maior capitão que já existiu. O único capitão que chegou na Ilha da Sorte. O único que alcançou, né? Só que ele nunca mais foi visto. Só o que foi visto foi o navio dele, que por acaso é este navio aqui. E agora que a gente encontrou o diário do capitão, as cinco páginas do capitão, a gente vai poder seguir as instruções do capitão lendário pra chegar nessa Ilha da Sorte. Fortune Island. A Ilha da Fortuna da Sorte, né? Então nós temos orientações agora. Bacana. Agora eu tô entregando a segunda folha. Eu acho que era pra eu ter pego uma folha, ter trazido aqui pra ele. Depois você pega as outras. Mas tanto faz, né? Será que eu vou ficar descendo e subindo o tempo todo? Então eu já trouxe todas as folhas aqui de uma vez só. A folha quatro. Todas sem instruções. Vocês perceberam? Cada folha tem uma instrução. Então pelo jeito a gente vai ter que usar a instrução aí, as instruções, pra chegar nessa tal dessa Fortune Island. Vamos cruzar o mar? Sim. Em teoria. Em teoria não, filho. Vamos cruzar isso aqui. Tá. Vamos levantar as âncoras. Vamos embora. Vamos ver se eu acho essa estrela de tinta se a gente não morrer no mar. É claro, né? Se a gente não morrer no mar. Bacana. Rattle set sail. Ah, tá. Vamos levantar as âncoras. Tudo certo. Levantem as... Ah, as âncoras não. Deve ter uma âncora só. Ah, e agora que eu me toquei disso. Eu tinha visto. Vocês perceberam? Vocês perceberam alguma coisa? Ninguém percebeu nada. Agora tá tudo pronto, né? Tudo prontinho pra gente sair. E aí? E aí nada, né? Hum... Não tem vento nas velas. Não tem muito que a gente pode fazer. Tem que esperar até o tempo ideal, o tempo adequado pra isso. Mas não sei se vocês perceberam que tem um retangulinho ali em formato de carta. Eu tinha visto isso. Eu até cheguei a comentar. Quando eu vim aqui da primeira vez, eu tinha visto isso. Só que eu fui fazer outras coisas e esqueci. Depois na edição do meu vídeo que eu falei, nossa, esqueci de voltar lá. Ainda bem que eu não vi. Porque como a água não tava pintada, a primeira vez que eu abri essa fase, a água não tava pintada, não ia adiantar nada. Agora que as velas desceram, que tá tudo pronto, que eu tenho a água completa, agora eu já sei o que fazer. E vocês sabem também. Vocês que estão acompanhando aqui minha série, vocês sabem também. E vocês sabem também? E vocês sabem também? E vocês sabem também? E na melhor parte da música, eles pararam. Ah, estamos com um problema, né? A gente tá com um problema de água entrando no navio. Parece que tem um buraco no navio e a gente vai precisar de um balde pra resolver o problema. Ele tá pedindo pra eu descer lá na cabine do capitão pra ver o que tá acontecendo. Vamos descer, mas como é que aconteceu esse buraco aí? Será que nós batemos em alguma coisa aí? Eu nem vi. Vamos descobrir agora. Vamos descer aqui e vamos descobrir agora. Ah, garoto! Olha o buracão! Ah, ele conseguiu tirar a maior parte da água. Isso aí não existe, né? Isso aí que tá acontecendo desse jeito aí não existe, mas tudo bem. E ele ainda conseguiu uma cartinha. Pra mim a cartinha era um martelo. Dá uma retinha sem vergonha. Mas tudo bem, é melhor do que nada. Bom, eu tenho que deixar o capitão saber então que tá tudo sob controle. Eu vou subir lá novamente. Gente, que estranho. Descer aqui só pra ver que tinha um buraco. Esse buraco aí acho que vai ser útil pra alguma coisa, hein? Vai servir pra alguma coisa. Mas vamos lá então conversar com o capitão. Pra eu continuar aqui no meu caminho. Você aí que quer esse jogo, dá uma olhada na Evertua. Não esqueça, www.evertua.com.br Loja super confiável. Eles entregam em todo o Brasil. Tem esse jogo. Tem os consoles de nova geração. Caso você queira um videogame num local confiável. Que vai entregar aí na sua casa. Certinho, sem problema. Dá uma olhada nesse endereço aí que vale muito a pena. Hummm... Um mar de cogumelos. E agora? The Lost Sea. Aqui é um mar perdido. Encontramos o mar perdido. Tá, então vamos ter que aprender aqui a usar os canhões. Eu tenho que me aproximar do canhão. E apertar aqui o A e segurar. E aí eu atiro uma bala de canhão. Legal. Aprendi a usar o canhão. Você pode usar o canhão do outro lado também. Eu imaginei, né? Tem dois canhões. Um do lado, outro do outro. Eu imaginei que eu poderia usar os dois canhões. Tão legal, consegui. Então, estamos no Lost Sea. Estamos no mar perdido. Que só o Capitão Lendário tinha chego até aqui. Não, na verdade o Capitão Lendário, ele passou por esse mar perdido. E ele escreveu as instruções pra gente chegar na Ilha da Sorte. Então eu vou ter que usar aquelas instruções, lembra? Da primeira página, falando pra que ele virou. Depois do cogumelo sorridente. Então a gente vai ter que achar um cogumelo sorridente. E virar depois dele. Tem um cogumelo aí. Esse cogumelo não tá sorrindo, né? Ele tá normal. Normal. Esperando aí alguma coisa acontecer. Tem outro aqui que tá normal. Tem outro ali que tá normal. Só tem cogumelo normal. Não tem nenhum cogumelo sorridente por enquanto. Mas é legal isso no jogo, né? É toda essa questão aí de percepção, de estratégia, das orientações que você tem que seguir. Então cada hora é uma coisa nova, uma coisa diferente no jogo. Você tem vários jeitos de jogar o mesmo jogo. Isso que é legal. Cada hora muda o jeito de você jogar o mesmo jogo. Espetacular esse jogo aqui. Vale muito a pena. E o Toad ali aparecendo o tempo todo, trazendo a água lá de baixo pro navio novo. Ah, olha lá que ele tá sorrindo. Não aparece a boquinha dele, tá vendo? Não aparece. Então como ele tá do lado esquerdo, eu vou mandar turn left. Vou mandar virar a esquerda. Depois do cogumelo sorridente que essa era a orientação. Vocês escutaram um barulhinho quando eu virei pra esquerda? Fez um barulhinho ali, indicando que o que eu fiz estava certo. Se eu tivesse virado em outro local, falharia a missão. Teria que começar de novo. Como é comum aqui nesse jogo, provavelmente teria um combate, alguma coisa assim. Então agora eu tenho que fazer, de acordo com o diário, com a segunda página, ele falou que eu tinha que fazer alguns pontos. Agora eu não lembro se era 70 pontos. Eu não lembro. Vocês leram aí, agora eu esqueci também. Mas falou na segunda página, tá falando que ele foi... Ele conseguiu obter, se eu não me engano, 70 pontos. Ou 60, não lembro. Bom, vou tentar obter a maior quantidade de pontos aqui que eu consegui. Então, 20 pontos de... Ah, o primeiro foi 5, né? 30 pontos com esse. Legal, quase metade. Se eu fizer ali, acertar o 5 ali, já chegou na metade dos pontos. Se é que são 70 mesmo. Se eu não me engano, são 70. Nossa senhora. Esses pontos são... Ai, meu Deus do céu. Tem um aqui. Ai, eu tenho que ficar esperto. Nesses espaços aí vazios. Eu tenho que ficar esperto nesses espaços vazios, como ali na frente, ó. Ali na frente pode aparecer alguma coisa. Eu tenho que ficar bem esperto, ó. Desse lado esquerdo aqui, é capaz de aparecer alguma coisa. Olha, 20 pontos, hein? Eu tava prevendo que ia aparecer alguma coisa naquele espaço vazio. Então, eu tenho que ficar bem esperto nesses espaços vazios aí. Porque você pode ser pego de surpresa. Vamos tentar acertar esses 5 pontos aqui. O ruim é que você tem que pegar o tempo certinho, né? Porque você tem que puxar antes. Não é você aperta e atira. Você tem que puxar, você aperta e segura. Ele puxa e depois ele solta e sai a bala de canhão. Então, você tem que apertar o botão e segurar um certo tempo antes. E ainda tem o tempo de ele puxar, soltar, a bala sair e chegar até o alvo. Vamos ver... Aqui cheguei no final. O que que é isso? Tem uns Toads ali segurando, né? Ah, um tiquezinho ali de correto. Então, acho que se eu não tivesse chego aos 70 pontos... Não lembro agora se é 70... Of, 100 pontos? Caramba! Eu acho que eu precisava de 70. Se eu tivesse feito, por exemplo, 50 pontos, aí não ia ter aquele tiquezinho. Aí eu ia bater, ia afundar o navio, sei lá o que que ia acontecer. E abriu o caminho aí justamente porque eu consegui os 70 pontos e porque eu estou seguindo corretamente as orientações do Capitão Lendário. Olha só que bacana! Bem legal, hein? Legal demais esse jogo. Tensa essa fase. Acho que a segunda fase é mais tensa até agora. A fase mais tensa até agora, na minha opinião, foi aquela fase do show do milhão que eu mostrei pra vocês. Onde você tinha que acertar quatro, né? Quatro dos sete desafios. Eu acertei os sete, fui pra uma segunda rodada de mais três desafios e acertei os três. E eram desafios de observação e memória. Duas coisas que eu não sou muito bom. Nem de observação, nem de memória. E mesmo assim consegui, né? Passar pelos dez desafios. Fiz os dez desafios corretamente e ainda dei a dica pra vocês de como passar também. Bom, deixa eu ver se acontece alguma coisa. Ah! Você viu que ele ficou tristinho? Quando eu atirei ele ficou tristinho? Será que eu tinha que ter atirado lá no primeiro também? Eu vou atirar porque agora na terceira página tava escrito que eu tinha que virar no cogumelo nervoso. No cogumelo raivoso. Esses cogumelos aqui estão tristes. Eu não sei se vai ter um raivoso, mas pelo sim, pelo não, acho que eu tinha que ter feito isso da primeira vez. Não sei se dei sorte. Não, porque apareceu o Feliz. Tava claro a identificação do Feliz, né? Pelo sim, pelo não, vamos atirar em todos aqui. Se aparecer o raivoso, beleza. Apareceu o raivoso e tal. Mas vai que só aparece o raivoso. Ele só fica raivoso na hora que eu atiro nele. Então pelo sim, pelo não, vou atirar em todos. Mas todos são tristes. Todos estão tristezinhos aí. Né? Que estranho. Bom, vamos atirar nesse aqui também. Pra ver se acontece alguma coisa. Ah, esse é raivoso! Deixa eu correr. Eu tenho que voltar lá no cara que tá aqui na roda aqui. No timão. E eu tenho que mandar vira, vira rápido pra direita. Porque tava do lado direito, né? O nervoso. Ai, meu Deus. Vai dar, vai dar, vai dar. Já passou. Se você demora um pouquinho mais, erra alguma coisa. E bate ali no outro cogumelo, já era. Ou passa direto, já era. Olha, então virei aqui à direita. Né? Depois... Tem que ser bem rápido, né? Depois do cogumelo raivoso. Tem que seguir corretamente as orientações. Tem que seguir certinho as orientações. Ah! Ele tinha falado que ele conseguiu também. Não sei quantas moedas... Caramba! Eu esqueci também. Quantas moedas que ele conseguiu. Não lembro. Se você esquecer, tá? Igual eu esquecer. Mas não tem problema. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá quando eu fui obter os pontos. Eu tentei obter o máximo de pontos possível. Eu vou tentar conseguir a maior quantidade de moedas possível. Mas qualquer coisa, você aperta aqui no Gamepad. Eu tô jogando com o Gamepad aqui no Nintendo U. Você aperta no Gamepad. Aqui tem um... Tem um botãozinho aqui das coisas que você tem, né? Tem aquele diarinho verde. Você olha os itens que você tem. Você pode ver todas as coisas que você tem aqui no Gamepad. E você pode acessar. Você pode ler as páginas do diário de novo. Você pode parar o jogo e ler as páginas do diário de novo a hora que você quiser. Como eu tô lembrando de todas as páginas até agora, né? Eu só não tô lembrando a quantidade de coisas. Aqui eu sei... Ai, meu Deus do céu. Eu errei. Peraí que eu acho que eu peguei o jeito. Deixa eu ver. Nossa, acertar ali no meio vai ser impossível, hein? Vamos ver. Ah, malandro! Não mandei muito bem. Já entendi o jeito. É na hora que o mastro... Tem dois mastros ali. O da direita e o da esquerda. Os mastros que seguram a vela. Na hora que o mastro tiver pra chegar... Na hora que o centro do mastro tiver pra chegar... Não quando ele tiver na moeda. Quando ele tiver pra chegar na moeda, aí você aperta. Repare que a moeda... Eu tenho ali o lugar onde ele fica, né? O cara que fica olhando ali em cima. Tem até um toad no mastro da direita e tem um toad ali em cima. Então tem aquele local ali que ele fica, né? E aí tem um negocinho um pouquinho menos largo em cima. Na hora que aquilo ali alcançar o seu objetivo... Aí você aperta o botão. Você aperta o botão do... Do canhão pra... Pra você atirar a bala de canhão. Então tem uma referência. O mastro da frente é uma referência pra você. E aí? Agora eu não sei direito se eu consegui ou não a quantidade de moeda que eu precisava. Aqui eu vou virar à direita porque as moedas estão virando pra direita. Tá vendo? Então vou seguir as moedas. E fez o barulhinho de novo. O barulhinho indicando que eu fiz certo. Caramba, é que tensa essa fase. Talvez não transpareça a tensão. Quem tá assistindo talvez não transpareça a tensão. Mas você tá aqui jogando, tendo que cumprir os desafios do jeito certinho. Tendo um tempo certo pras coisas. É complicado, hein? Bom, eles não conseguem ver nada, né? Porque se tem uma névoa aí. Uma névoa meio púrpura, meio lilás. Não tá dando pra gente ver absolutamente nada. Vamos dar um tiro ali pra ver se aparece alguma coisa? Porque tá... Eita nóis! Com certeza! Porque já tá diferente, olha só. Eita, quebrei, mas achei que eu ia derrubar. Porque tinha esse negócio muito na frente do meu canhão. Eu achei que eu ia derrubar o negócio e ia estar alguma coisa atrás, né? Que ia servir de referência pra mim. Mas não. Ah, aqui tá. Você pode checar isso? Sim, posso checar. Tudo eu que checo aqui. Sou eu que faço tudo. Vamos descer lá e checar, então. Ver o que ele quer que eu cheque. Mas já que pediu, né? Opa! Finalmente ele parou a água. Ele tapou ali o buraco. E ele encontrou essa bandeira. Essa bandeira aqui da cabine. Talvez o lendário capitão usou isso. Tá legal. Ele achou uma bandeira aí escondida. E ele vai levar lá pra cima. Vamos ver pra que vai servir essa bandeira. Com certeza vai servir pra alguma coisa. Ele tapou o buraco. Tem um coraçãozinho ali. Porque como eu tô com a vida cheia, não tem. Porque eu pegar. Vou deixar ali embaixo. Porque vai que acontece alguma coisa. Que eu entre no combate. E eu perco a vida. Tem esse coraçãozinho aí embaixo. Se eu precisar. Por isso que não vou pegar. Ah! Tá na cara. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que alinhar a bandeira. Tá na cara, né? Por causa do corte da bandeira. Olha só. Vou ter que alinhar a bandeira com o fundo lá que eu quebrei. E vou ter que usar a minha carta. Agora, qual carta vocês acham que eu vou usar aqui? Tá meio óbvio também, né? Tá bem na cara. Agora, como eu não enxergo nada, né? Eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo ter referência nenhuma. Eu vou usar a bússola, é claro. Porque a bússola me dá uma referência do norte. E me dando a referência do norte, eu sei onde é leste, oeste. Leste, oeste e sul, né? Tá faltando sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais uma mini estrela de tinta. Uma estrela de tinta roxinha. Legal, abri mais uma fase. Bacana. Tem um vórtex ali, um... Como é que chama aquilo, meu Deus? Esqueci como é que chama quando tem um vórtex na água. É um... Não é redomoinho, meu Deus. Bom, sei lá. Tem um nome pra isso. Quando você tem um vórtex na água. Quando você tem no ar, é um nome. Quando você tem na água, é outro nome. E assim por diante. Consegui fazer 100%. Eu vou entrar aqui no templo roxambô, já que nós terminamos até essa fase relativamente rápido, né? Eu vou entrar aqui no templo roxambô, no templo roxambô 4, pra ver se eu estimulo a aparecer o mestre lá, roxambô, o wizard, né? O roxambô wizard. Porque ele não está aqui. Eu preciso vencer o roxambô wizard. Só que ele não está aqui. Talvez eu passando por aqui, eu já passei, né? Eu já venci o wizard do templo roxambô 1, do 2 e do 3. São 8 templos. Como que eu sei? Aparece escrito, quando eu volto lá em Port Prisma, aparece escrito lá nos meus objetivos que eu tenho pra fazer. Pra eu conseguir abrir as flags, pra eu abrir as bandeiras que aparecem em Port Prisma. Aparece lá que eu consegui passar por 3, vencer 3 dos 8 templos roxambôs. Então faltam 5 pra mim. Esse quarto aqui, talvez eu vencendo, eu estimule o wizard a aparecer. O wizard não está aqui. O mago roxambô não está aqui. O grande campeão do templo roxambô 4, ele não está aqui. Quando ele aparece, aparece escrito no mapa mundo. Ah, o wizard apareceu, o mago apareceu. Aí você vem pra cá e você pode vencer ele. Vamos ver o que eu consigo, se eu consigo passar. Ah, ver se dá pedra com pedra. Empatamos, vamos tentar de novo. Quanto às cartas. Eu falei pra vocês que já sabiam, quando quem está acompanhando, pelo menos nos meus vídeos do canal, sabia que eu ia ter que usar o ventilador pra empurrar o barco. Por quê? Porque eu já tinha usado a carta do ventilador quando tinha um toad lá no mar. Foi mais ou menos a mesma situação. Então pra quem está acompanhando aqui a minha série no canal, eu já sabia disso. Mas eu já tinha usado aquela carta. Ah, perdi! Que droga! Não passei nem pelo primeiro. Pelo menos não paguei nada pra entrar aqui. Agora, como eu perdi e eu saí do templo, eles não me deixam entrar de novo. Eu tenho que sair e conseguir uma estrela de tinta, aí eu posso entrar de novo. Mas se eu quiser, eu pago pro carinha que está ali do lado. O toadzinho azul que está ali do lado. Eu já mostrei isso pra vocês. Pago pra ele e posso voltar. Então só pra ficar claro. Eu consegui uma outra carta, aquela carta do ventilador que eu usei. Caso eu não tivesse conseguido, ou mesmo que eu tivesse conseguido e usado. Tivesse contra um boss aí, ou se tivesse numa luta, numa batalha difícil e precisasse daquela carta. Eu poderia ter usado, por exemplo, no forte cobalto, que estava difícil pra caramba. Poderia ter usado aquela carta e estaria sem a carta. E aí, o barco não sairia do lugar? Sairia. Mas o que você ia fazer? Você ia voltar aqui pra Port Prisma. Você ia voltar e ia lá embaixo, onde você chegou com o seu naviozinho. Ia falar com o toad que vende as cartas que eu já mostrei pra vocês. E lá você pode comprar outra carta do ventilador. E aí, se você não tiver, você volta em Port Prisma e compra. Eu vou comprar umas cartinhas aqui também, que eu estou precisando. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Deixa o sininho ativado. Você que está inscrito aí, com certeza você está inscrito. Todo mundo está inscrito aqui no canal. Deixa o sininho ativado pra você ficar sabendo quando tem vídeo novo. Tem vídeo novo todo o dia aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Os mais diversos jogos das mais diversas plataformas. Então aí, ativa o sininho e copia o link aí. Cola no seu Twitter, no Facebook, pra você apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. E hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!